Estamos dando mais uma etapa de cursos preparatórios para os servidores da casa, tanto os comissionados como os concursados e servidores à disposição. Nós fizemos esse trabalho a partir de um curso de textos administrativos e textos legislativos feito pelo colega da gente, Irã Mello, que deu continuidade na oficina, que alguns senhores devem ter participado, e agora com os nove consultores legislativos, os nove, desculpa, consultores legislativos que prepararam uma pauta para um curso de três dias, uma turma pela manhã e uma turma à tarde. Esse curso vai ser sobre técnica legislativa, muito mais bem explicado. Eu quero pedir desculpa aqui aos membros da Comissão Executiva que não compareceram, porque está tendo audiência agora no Tribunal de Contas do Estado. E aí o secretário Augusto Carreira pediu que eu representasse para dar boas-vindas a vocês. Esse curso, para nós, está sendo gratificante porque está tendo uma aceitação muito grande do público. Espero que nos próximos, que terão da parte gramatical com o Irã, que ele vai formar, acho que a partir do mês de maio ou junho, e eu gostaria que vocês também participassem. É um curso que a Casa está dando, não tem custo algum para nenhum dos servidores, é um curso que está só servindo, só para aprimoramento, é uma forma de qualificação profissional. Muitos de nós que estamos aqui somente à disposição, nós temos outras afazeres, nós temos o nosso trabalho fora, nós temos a nossa empresa fora, e isso vai servir, servir para qualquer um que está começando agora ou que se acha fim de carreira. Eu acho muito importante. O aprimoramento é fundamental para qualquer ser humano. E aí eu peço a compreensão de vocês, que participem desse curso, participem até o final, participem todos os dias, e participem também dos próximos cursos, que é importante. Vocês não estão fazendo para os nossos chefes, vocês não estão fazendo para os nossos vereadores, vocês estão fazendo para vocês mesmos. Eu infelizmente não vou poder participar, por conta até do meu trabalho pela manhã, e o trabalho do plenário à tarde. Mas gostaria de participar, porque é um aprendizado para mim. Tudo que vem para o ser humano, ele tem que ser bem aproveitado. Aí eu vou pedir ao pessoal da consultoria, para começar o curso, para que não se prolongue muito, e aí eu faço mais um apelo. Por favor, participem até a quinta-feira e até o final. Está certo? Muito obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Renata, faço parte da consultoria legislativa, que é uma divisão que está ligada à assessoria especial legislativa. Como o Paulo falou, é uma iniciativa de aprendizagem organizacional, na qual é o servidor, conversando com o servidor. Então, a gente espera que, além de vocês participarem nos três dias, vocês interajam com a gente. A ideia é que não seja um curso meramente positivo, que vocês tirem dúvidas, vocês discordem, vocês comentem e participem também. A única coisa que a gente pede é que, no momento da participação, vocês falem o microfone, porque o curso está sendo gravado. e vocês receberam ontem um e-mail, no final da tarde, contendo três materiais. A emenda do curso, uma compilação das leis que a gente vai trabalhar nesse curso, que a gente até recomenda que vocês tenham esse material impresso para a consulta do dia a dia, e o exercício desse primeiro encontro. A gente vai ter três encontros, e aí eu vou dizer rapidamente o que cada um desses encontros vai trabalhar. Hoje a gente vai apresentar para vocês qual é a ciência que dá base para o trabalho de assessoramento, certo? E vamos apresentar alguns elementos dessa ciência e trabalhar um pouco o conteúdo de um projeto de lei. amanhã, vocês vão ver o aspecto formal de um projeto de lei, a partir das leis complementares 95 de 98 e a 171 de 2001, que é estadual. E, finalmente, no terceiro dia, a gente vai trabalhar com as emendas e com os pareceres. Também os aspectos formais dessas proposições legislativas. Todo esse trabalho foi feito com apoio de vários departamentos aqui da casa, e a gente vai fazer um agradecimento breve a alguns desses servidores. todo mundo entrou em contato com a Cátia, da Assessoria Especial de Relações Públicas, que fez todo o trabalho de inscrição. O pessoal da informática, representado por Bruno. O pessoal da copiadora, no nome de Marcelo. O pessoal da imprensa, que fez um trabalho belíssimo de divulgação institucional do curso, através de Cícero, que a gente toda vez agradece pelo carinho. E de toda a equipe da Assessoria Especial Legislativa, que sempre dá apoio, incentivo. O Irã foi super atencioso. Bom, e aí, a cada dia, vocês vão receber um e-mail com o material respectivo, tá bom? Todo mundo recebeu. Se alguém não recebeu, na hora que fizer a assinatura, bota um asterisco para a gente ver qual foi o problema do envio, tá bom? Para começo de conversa, o que é técnica legislativa? Técnica legislativa é um procedimento baseado em uma ciência, que se chama legística, que tem como objetivo elaborar as proposições legislativas. Toda casa legislativa, e a nossa não é diferente, ela produz dois tipos de textos, que são os textos administrativos e os textos legislativos. Nesse grupo de textos legislativos, a gente tem um grupo especial, que são as proposições legislativas, que têm previsão no regimento interno. Qual é a diferença de um texto administrativo para um texto legislativo? O texto administrativo, ele é feito por todas as divisões e setores da casa e gabinetes. Já os textos legislativos têm relação com as funções que os parlamentares exercem na casa. E é por isso que a gente vai começar com as funções. Tradicionalmente, quando a gente fala em funções, a gente pensa só em nível de poderes. Então, a gente pensa que o poder legislativo traz como funções legislar e fiscalizar. É uma posição correta, mas que não dá toda a dimensão da riqueza e variedade de trabalhos que o parlamentar exerce. Por isso que, na legística, a gente faz uma divisão de quatro funções, que seria a promovedora, a cooperadora, a fiscalizadora e a transparente. A promovedora é aquela que todo mundo tem a imagem do vereador e da vereadora. É promover, elaborar uma proposição legislativa. E o exemplo mais clássico é o projeto de lei. A função cooperadora é quando a gente trabalha em parceria com o poder legislativo. Então, quando o projeto de lei do executivo vem para casa e é feito todo um trabalho para aprimorar esse projeto. E aí são as emendas e os substitutivos. Já a função fiscalizadora é quando o poder legislativo atua como fiscalizador do trabalho do executivo. E aí, talvez a atividade mais clássica que a gente veja é quando tem a convocação das autoridades para prestar contas. Já a função transparente é talvez a função que está mais em evidência agora, que é quando a gente permite que a população participe ativamente do processo legislativo. Dentro desse trabalho do parlamentar, ele exerce a produção de diversos tipos de textos, dentre os quais a gente tem as proposições e os documentos de ordenação do processo legislativo. Quais são as proposições? Projeto de lei, projeto de emenda, pareceres, e as que são, bota lá, documentos de ordenação são aqueles que são a ata de uma audiência pública, o edital de convocação de uma reunião, pode ir adiante. Já os atos internos são a resolução, o decreto legislativo, a correspondência oficial, um ofício, um memorando, um e-mail, certo? As notas informativas e as notas técnicas são produzidos pela assessoria para facilitar o trabalho das comissões e da própria gabinete. E, finalmente, a gente tem os pronunciamentos. Se a gente reparar, são vários e vários tipos de textos legislativos. E, como é uma quantidade muito grande, a gente sabe que o vereador, além de tudo, tem várias funções e tem que estar em vários lugares, ele tem um corpo de assessoramento para auxiliá-lo na elaboração desses textos. E é por isso que, para poder auxiliar os assessores e o próprio vereador, existe uma ciência especializada na elaboração das leis, que se chama legística. É uma ciência nova. Alguns especialistas ainda não consideram uma ciência, consideram apenas um campo de saber, mas a tendência é que ela seja considerada uma ciência. E é por isso que a técnica legislativa é uma forma de manifestação, um modo de fazer essa produção de maneira ordenada. Dentro da legística, existem dois campos de atuação, que é a formal e a material. A formal é aquela que leva os aspectos mais de elaboração e redação do texto legislativo, do projeto de lei, da emenda, do substitutivo. E se preocupa com a elaboração e a redação dos textos. Então, a maioria das leis que a gente trouxe para vocês, elas são leis que se preocupam muito mais com o aspecto formal do que o aspecto material. E por isso que hoje a gente vai trabalhar mais com o aspecto material, que é o aspecto de conteúdo, de planejamento desse projeto de lei. Tranquilo? Para a gente resumir o que seriam os passos dessa ciência, a gente vai usar como recurso uma ferramenta da administração, que se chama PDCA, que é uma ferramenta de gestão que ajuda na qualidade dos trabalhos. Ela é formada por quatro fases. O planejar, que é uma fase que a gente vai conversar bastante hoje. O executar, que seria realmente a fase de elaboração. O checar e o agir. Então, a gente vai usar essa ferramenta da administração para mostrar como é que funcionaria o processo legislativo dentro de um gabinete. Para a gente poder resumir esse trabalho, a gente está tomando um decreto federal, que ele trabalha no seu anexo com todos os elementos de uma elaboração da lei em forma de perguntas. E aí a gente só selecionou alguns para ilustrar. A gente tem o planejar, que é a fase inicial do projeto de lei. Você identifica um problema. A partir desse problema, você vai pensar. É necessário fazer que tipo de proposição? Basta fazer um requerimento? É preciso fazer audiência? É preciso realmente elaborar um projeto de lei? Porque a última opção sempre do legislador é o projeto de lei. Porque é o que tem mais peso na sociedade. E aí, algumas das fases é primeiro identificar o problema. Então, vamos pensar num exemplo para facilitar a compreensão. A gente sabe que aqui no Brasil é proibido a venda de órgãos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que haja esse tipo de substrato para poder facilitar o trabalho médico. Então, a gente sabe que aqui é por doação. Certo? O problema local aqui no Recife, qual era? A gente sempre tem dificuldade de conseguir doação de sangue. Então, o que é que o legislador viu? Sabendo que ele não pode usar o artifício da venda, que depende da doação, e a doação é voluntária, ele criou um mecanismo para poder estimular a doação. Então, se vocês repararem na nossa lei orgânica, existe um artigo na sessão destinada à administração pública que ele estimula a doação por meio de um incentivo, que é a isenção da inscrição, num concurso público. Então, foi uma solução que o legislador local arrumou. Aqui perto, na Paraíba, a gente teve uma outra situação. O problema deles lá era a falta de leite materno para os bancos de... E aí, qual que foi a alternativa? Ele usou o mesmo artifício, que é o estímulo à isenção da inscrição no concurso, só que vinculado ao aleitamento materno. Então, você vê, é o mesmo problema raiz, que tem duas opções diferenciadas de acordo com o interesse local. Como é que se chega a esse tipo de situação? No momento que a gente faz o planejamento. Então, o planejamento de um projeto de lei é essencial para que a gente tenha o êxito do nosso projeto. Então, a gente tem que pensar do problema até o impacto que esse projeto de lei vai causar na sociedade. Então, um dos aspectos que a gente tem notado no desenvolvimento dessa ciência é que a avaliação do projeto é tão importante no momento do planejamento quanto no momento que ele está em vigor. Tranquilo até aí, gente? Estou indo muito rápido. Não, né? Depois que a gente faz todo esse planejamento... Dúvida, pergunte. Deixa eu só passar para você o microfone. Se você fizer uma pesquisa antes de fazer um projeto de lei, isso é um planejamento também? É importante que se faça, mas nem sempre vai ser possível ser feito. Porque a gente sabe que tem um custo para fazer uma pesquisa. Mas sempre que for possível e a lei tiver um impacto grande na sociedade, é interessante que se faça uma pesquisa prévia. Um exemplo de pesquisa que é feita em nível nacional. O Senado hoje tem um sistema informático de consulta pública a projetos de lei que estão em tramitação. É uma forma de pesquisa em que você consegue atingir um grande público e sentir o que a sociedade está esperando daquele projeto. Agora mesmo, na área de educação, a gente está tendo uma discussão sobre a base comum. E houve uma grande consulta pública para poder chegar à elaboração do anteprojeto. Então, é uma possibilidade e é desejável que se faça. Aqui na casa, como a gente faz? Geralmente, a gente usa ou uma audiência pública ou uma reunião pública para poder consultar a população. São instrumentos, certo? Há, tem internet nesse caso, certo? Ah, oi. Só vou reforçar assim, porque como está sendo gravado, sempre que a gente interagir, que vocês falem ao microfone, ok? A segunda fase, passada toda essa fase de planejamento, que é até desejável que se faça audiência pública e reunião pública antes mesmo da elaboração do projeto, é desejável, tem realmente a fase da elaboração, da escrita do projeto. E é nesse momento que a gente tem que prestar atenção nas leis que dão base para a elaboração de projeto de lei. A que a gente recomenda que todo mundo siga é a Lei Complementar Federal 95 de 98, porque ela dá a base de como elaborar um projeto. Existem outras leis que devem ser levadas em consideração. A Lei de Introdução à Norma Brasileira também é válida, que se preste atenção nas suas normativas. Existe em nível estadual a Lei Complementar 171 de 2001, que traz alguns detalhamentos que não existem na Lei Complementar Federal. E existe esse decreto 4.172, 2, 6, 176, que também é federal, que aí ele traz uma lista de perguntas que aí vai trabalhar justamente aspectos de pesquisa, aspectos de planejamento dessa normativa. A única que é obrigatória à obediência é a Lei Federal 95 de 98, certo? Todas as outras vão nos auxiliar, mas não tem caráter de obrigatoriedade do segmento. E aí todas essas leis, a gente fez a compilação e mandou e-mail para vocês, para que vocês tenham esse material de consulta. Na terceira fase, bom dia, na terceira fase, que é a fase da checagem, é quando esse projeto de lei, esse projeto de emenda, ele vai para as comissões, para que se faça análise, tanto de mérito, quanto de constitucionalidade, quanto de juridicidade. Então, nesse momento, é que a gente vai, novamente, usar a técnica legislativa para poder comprovar se, no aspecto formal e no aspecto material, todo esse processo está correto. É como se fosse um controle interno da casa do andamento do processo legislativo. Então, é nesse momento, geralmente, quando volta para o gabinete, para que se faça uma emenda, para que se faça um substitutivo, quando há problema no projeto. Ok? E, finalmente, E, finalmente, uma vez que a lei é funcionada, a gente precisa manter um controle dessa produção, vendo se os impactos que a gente esperava que a lei alcançasse foram atingidos, se o objetivo dessa lei foi atingido. Por quê? Porque, se isso não acontecer, a nossa lei não foi eficaz. Certo? O que pode acontecer nesse momento também? Nesse momento, projeto que já foi aprovado, que é enviado ao executivo, o projeto pode ser vetado. Certo? E aí, o veto que pode acontecer e que é o veto que a gente tem que prestar atenção é o veto técnico, que é esse o veto da falha na área de técnica legislativa. Porque o veto, quando ele é político, já é somente no âmbito do conteúdo, do contexto social, e que a gente, como assessor dos vereadores, não tem responsabilidade. Certo? Então, o que a gente tem que se preocupar é que, nesse momento da checagem, a gente tenha certeza que o material que a gente auxiliou a produzir teve êxito no âmbito da técnica legislativa. para que a gente possa seguir todos os elementos da técnica legislativa, existe na legística uma série de princípios que norteiam o nosso trabalho. Certo? O primeiro princípio é o princípio da necessidade. Então, a gente sempre tem que procurar, pensar, se o instrumento que a gente está escolhendo é o instrumento mais adequado para tentar solucionar o problema. Porque, muitas vezes, não é necessário que esse problema seja solucionado através de um projeto de lei. Você pode ter, por exemplo, uma reunião pessoal com o secretário, com o prefeito, e se chegar à solução desse problema. Você pode usar o artifício do requerimento para solucionar esse problema. Então, a gente tem que avaliar sempre qual é a proposição legislativa mais adequada. Já o princípio da proporcionalidade, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Quais são as avantagens e quais são as desvantagens que esse projeto de lei vai ter para a sociedade. Então, qual é o ônus que a gente vai trazer para a sociedade? Se a gente levar em consideração que a gente, geralmente, num projeto de lei, está criando uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer, a gente tem que levar em consideração qual é o impacto, qual é o custo e qual é o benefício que esse projeto vai trazer para a sociedade. Ok? quanto ao aspecto da transparência, talvez seja o que a gente mais tenha contato, é o de transformar esse projeto de conhecimento público, de que todas as pessoas tenham acesso ao projeto em todas as fases do processo legislativo. Ok? Já o... Oi? Já o projeto... Já o princípio da responsabilidade tem relação com as autoridades desenvolvidas. Quase sempre, a gente vai ter alguma secretaria, algum órgão do executivo vinculado a esse projeto. E aí, a gente precisa direcionar para a autoridade realmente competente para o exercício dessas atribuições. E, finalmente, a gente tem o princípio da simplicidade. A gente tem que procurar ao máximo evitar termos muito técnicos. eles devem ser usados só quando extremamente necessários. A gente tem que procurar que o projeto seja claro, que seja coerente, que seja de fácil acesso à população. Ok? Vamos adiante. E aí, para que a gente se aprimora mais nessa questão mais de conteúdo, a gente recomenda que vocês façam a leitura do Decreto Federal 4176 de 2002. ele não é de caráter obrigatório. Ele é uma instrução, um facilitador na hora de elaborar o projeto de lei. Ok? Dúvidas até aqui? Então, a gente vai ter agora a oportunidade de ver, depois de ver qual é a ciência, como é, quem são os profissionais que são responsáveis por serem os usuários dessa ciência com o Daniel. Tá bom? Bom dia, gente. Primeiramente, quero dizer que vocês sejam bem-vindos. Que bom que a gente conseguiu ter essa oportunidade de estar acontecendo esse curso. Como a Renata bem falou anteriormente, é mais um encontro em que a gente tem a possibilidade de estar conversando, de estar trocando experiências e a gente está compartilhando saberes diferentes, experiências diferentes de vocês para a gente e da gente para vocês. E isso é algo muito importante porque é algo positivo, é algo que só vem a nos engrandecer, a fazer com que a gente cresça tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Próximo slide, por favor. Com relação ao trabalho de assessoramento, a gente começa a pensar um pouquinho o que seria esse trabalho de assessoramento. então o trabalho de assessoramento é a contribuição, o auxílio, o trabalho consultivo que a gente presta justamente ao parlamentar, no nosso caso, os nossos vereadores. Certo? Esse trabalho de assessoramento ele pode acontecer tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito executivo. Ele pode acontecer tanto na esfera municipal, na estadual e mesmo na federal. Certo? Próximo, por favor. Então, o vereador, o nosso parlamentar, ele vai precisar de pessoas à sua disposição, por assim dizer, que ao ele pensar, idealizar uma proposta de um projeto de lei, por exemplo, antes que essa proposta ela ganhe a forma dela, então é interessante algumas ações prévias, algumas ações preliminares, que essas ações vão acontecer justamente no início da fase do processo legislativo. Então, que ações prévias seriam essas? Um trabalho de pesquisa, levantamento de informações, uma vez coletadas as informações a partir de diferentes fontes, para atender a necessidade do vereador, então é interessante fazer uma filtragem, uma triagem do que, dentro daquelas informações que foram levantadas, quais informações é mais pertinente para o que o vereador está querendo apresentar na sua proposta. e aí, dado o subsídio para ele, para que ele tome a sua decisão, então, obviamente, o passo que ele vai dar adiante, seguindo o processo legislativo, vai ser justamente de acordo com a sua concepção política. Então, ele é que vai optar por seguir por um caminho ou outro. Próximo, por favor. Então, o trabalho de assessoramento, ele não tem um caráter de tomada de decisão. Quando se presta o trabalho de assessoramento, é um trabalho de aconselhamento, é um trabalho que permite ao parlamentar no caso vereador, propor opções para que ele possa agir, como eu falei, ele vai agir dentro da sua concepção política, e no trabalho de assessoramento, além de a gente propor ações, opinar, auxiliar, o que é que a gente vai opinar sobre o que? Propor ações em relação a que? Em relação a assuntos de natureza técnica, de natureza jurídica, mas que fica, como eu disse, a decisão final do que fazer, como proceder, a decisão é do parlamentar. Existe só um tipo de um tipo de assessoramento? Não. Existe mais de um tipo de assessoramento em diferentes, ele pode acontecer em diferentes níveis e a partir de diferentes especializações. Então, para ficar um pouquinho mais claro para a gente, para a gente entender essa questão do assessoramento, os tipos de assessoramento, então a gente organiza eles a partir de alguns critérios. Primeiro critério, em relação à origem, quer dizer, onde acontece, onde pode acontecer, onde pode ser feito esse trabalho de assessoramento? Então, a gente tem uma origem que a gente pode chamar de interna e externa. Ah, o assessoramento interno é aquele o assessoramento, por exemplo, que a gente pode prestar à mesa, o trabalho de assessoramento que acontece a nível dos gabinetes, que é algo que muitos de vocês atuam nesse nível de assessoramento e tem um assessoramento por parte da consultoria legislativa, que aí é um assessoramento mais específico, técnico, assessoria externa, quando se presta o trabalho de assessoramento para um grupo de interesse, assessoria que pode ser prestada ao poder executivo, pode aí de repente prestar assessoria ao prefeito, ao algum secretário, secretário do município, e existe também um assessoramento que pode ser feito por parte de empresas privadas, por exemplo, a administração pública pode contratar uma empresa privada para realizar um trabalho específico dentro de um órgão, dentro de uma instituição que seja da administração pública. Bom dia. Próximo, por favor. quanto à incidência ter o segundo critério, o que seria essa incidência? Quer dizer, se a gente considerar o processo legislativo, em que momento o trabalho de assessoramento pode ser prestado? Então, dentro do processo legislativo, a gente tem aí dois momentos. Na fase inicial, que é a parte, a fase introdutória, antes da proposta ser efetivamente elaborada, e no momento da tramitação da proposição legislativa. Certo? Pronto. Então, só para a gente ficar mais claro um pouquinho da gente entender, a gente tem aí um esquema geral do processo legislativo como um todo. Então, o processo tem basicamente três fases. Uma fase introdutória, que seria a fase inicial, ou fase primeira. A fase, a segunda fase, que seria a fase constitutiva, é justamente esse período aí da tramitação e análise das proposições, que seguem na tramitação. e a sua fase final, ou complementar, certo? Que também, após a fase final, ou complementar, ainda pode ocorrer algumas ações em relação às proposições em tramitação. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, como eu disse, o trabalho de assessoramento vai acontecer justamente naquela fase, primeiramente, naquela fase inicial lá, olhando o quadro da esquerda para a direita. Nessa fase, é justamente aquela fase antes da elaboração da proposta, as ações prévias que podem ser feitas, como eu falei há um tempo atrás, é justamente o trabalho de pesquisa, de levantamento de informações, de seleção do material que vai ser mais apropriado para a ideia que o parlamentar, o vereador, ele tem em mente, organização desse material, e aí sim, claro, como a Renata falou, uma das coisas que é interessante, interessante, importante e enriquecedor, antes de ser elaborada a proposta, ter a participação da comunidade, da população, e para isso é interessante se fazer as reuniões ou audiências públicas e, a partir desse momento, se proporcionar um ambiente de discussão, porque, nesse momento, é onde a gente tem a possibilidade de ouvir partes interessadas diferentes, a gente tem a possibilidade de haver a troca de conhecimentos, a troca de experiência, e isso dá ao vereador um embasamento melhor para ele poder concretizar a proposta dele, certo? E o outro momento, como eu falei, justamente, depois de definida a proposta, aí, então, a proposta, já, a partir do momento que ela ganha o corpo, a forma dela, então, ela vai seguir os trâmites legislativos. Bom, a quem ela, o trabalho de assessoramento, ele se destina, de um modo geral, de um modo, assim, mais claro e objetivo para a gente entender, a gente, quando presta o serviço de assessoramento, a gente pode prestar esse serviço ao parlamentar, privativamente, às lideranças, às lideranças políticas que existem na casa, e às comissões, ou mesmo à mesa. Próximo, por favor. Bom, falando um pouquinho da consultoria, o trabalho da consultoria é um trabalho de assessoramento também, está certo? E aí, para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito da consultoria, é interessante pensar, o que é a consultoria? hoje, aqui na Câmara Municipal do Recife, o departamento da consultoria é algo novo na casa, mas, não é algo tão novo assim, para a nossa realidade, a realidade do Brasil, porque é algo que já vem acontecendo, aí, nos últimos vinte, vinte e poucos anos, e a gente tem a experiência disso, a partir dos documentos, publicações produzidas pelo Senado, que foi quem, digamos assim, deu pontapé para essa iniciativa da criação da consultoria legislativa, e depois a nossa Câmara, é a Câmara Federal, então a consultoria ela exerce um trabalho então a consultoria ela exerce um trabalho técnico, um trabalho técnico legislativo, o trabalho da consultoria além de ser técnico, é um trabalho opinativo, em que a gente enquanto consultores não tomamos decisões, mas a gente propõe, a gente pode propor, como eu falei anteriormente, a gente propõe ações e a partir do material elaborado pela consultoria, cabe ao parlamentar, ao vereador, se valer daquela produção ou não, porque como eu disse também anteriormente, a decisão final é dele, ok? Próximo, por favor. Então, a consultoria, o vereador ele tem uma proposição a ser tramitada na casa. se essa se essa proposição porventura ela tem algum obstáculo, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista regimental, então, a consultoria, ela, quando demandada, ela recebe essa, então, proposta do vereador e vai analisar essa proposição e aí oferecer ao vereador justamente as opções. O que é que ele pode fazer? Qual caminho ele pode seguir? Se, de repente, a proposta tem algo que precisa ajustar ou mesmo aprimorar, isso é feito e passado justamente o material para ele, que aí os tipos de materiais, mais na frente a gente vai ver eles um pouquinho, mas aí as proposições que a gente pode analisar e propor ações para o parlamentar são de diversas áreas. Próximo, por favor. Então, sobre o perfil da consultoria, a gente pode dizer que o perfil dela é um perfil central e um perfil interdisciplinar. Esse perfil que existe hoje, verificado na consultoria legislativa, nem sempre ele foi assim. Até a consultoria chegar a, digamos assim, a figura que ela tem hoje, a estrutura que se tem hoje, obviamente que tudo aconteceu dentro de um processo, processo que, como todo processo, se tem em várias etapas e, inicialmente, esse processo, ele começou pelo próprio Senado Federal e depois a Câmara, mas, inicialmente, não se tinha essa figura da consultoria, inicialmente, se tinha departamentos que exerciam funções de assessoramento, mas, aí, depois, a situação foi adquirida de uma forma que, inicialmente, foi instituída uma assessoria parlamentar e uma assessoria técnica. No decorrer do tempo, essas duas assessorias acabou sendo uma única unidade, que é a unidade de assessoria técnica legislativa e, aí, com o passar do tempo, foi que, com algumas resoluções que foram publicadas por parte dessas casas, a assessoria, ela mudou a forma, mudou a sua estrutura de funcionamento, de perfil, e, aí, ela deixou de ser assessoria e passou a ser uma consultoria. Por que isso? muitos dos profissionais que trabalhavam com o trabalho de assessoramento, como, inicialmente, eles estavam espalhados em setores diversos, em alguns momentos, você tinha um profissional acompanhando um determinado parlamentar, então, quer dizer, você não tinha a possibilidade de ter algo concreto, um corpo técnico concretamente definido. E, hoje, a gente tem esse perfil centralizado, isso possibilita o quê? Possibilita que, a partir do momento que você tem um corpo técnico de consultores, esse corpo técnico, ele fica responsável pelo, digamos assim, o gerenciamento, compartilhamento do conhecimento legislativo, dentro da casa legislativa, contribuindo para que os outros profissionais dos outros departamentos tenham os conhecimentos necessários que vão ajudar a cada um no seu dia a dia. prova disso é justamente o que está acontecendo hoje, esse encontro. Então, com esse encontro, como eu disse, é uma oportunidade da gente trocar experiências e ouvir as experiências, a gente compartilhar com vocês, divulgar vocês sobre esse conhecimento legislativo e, claro, obviamente, vocês, para a gente trocar o conhecimento e experiências que vocês sabem. Além disso, o corpo técnico da consultoria é um corpo de profissionais que são formados em áreas diferentes do conhecimento. É uma equipe multidisciplinar e a consultoria até pede isso, esse corpo multidisciplinar. por quê? Porque, justamente, essa troca, esse compartilhamento, tanto dentro da própria consultoria quanto da consultoria para os demais departamentos da Casa Legislativa, é extremamente importante. É importante também porque muitas das proposições que tramitam na Casa são proposições que não afetam diretamente a uma área de conhecimento. a gente pode ter, por exemplo, uma proposição que ela passe e exija um parecer, por exemplo, da Comissão de Saúde, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Educação e Cultura. Então, quer dizer, você tem uma proposição em que ela pede, ela exige que seja vista a partir de diferentes perspectivas. Então, esse tipo de proposição é uma proposição que tem uma linha transversal. Então, ela tem que ser analisada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser vista por pessoas diferentes, por profissionais diferentes. Justamente, então, nesse momento é que acontece essa troca do saber, a troca de experiência entre os profissionais que são de áreas diferentes. próximos, por favor. Então, como eu falei, os modelos que nós temos a ser seguido a nível de consultoria é justamente, digamos assim, os nossos primos da instância federal, ou seja, a Câmara e o Senado. Então, muitas produções, muitas das informações de caráter legislativo, a gente hoje tem a possibilidade, claro, ainda é algo que está em crescimento, em expansão ao longo do Brasil. hoje, muitos estados já têm essa realidade da consultoria legislativa instituída na casa, outros ainda estão se encaminhando para isso, mas, a nível de materiais, a nível de conhecimento, publicações, manuais, e isso aí a gente vai também ao longo do curso, vocês vão conhecer um pouco mais alguns desses materiais e existe que a gente pode consultar, não são materiais que você tenha que decorar, não, são materiais de consulta e que ajudam a gente no nosso dia a dia no desenvolvimento das nossas atividades. Próximo, por favor. Bom, então, de modo geral, o trabalho da consultoria, ele está concentrado, ele está baseado em alguns valores éticos, e aqui a gente traz, para mostrar para vocês, basicamente, os, digamos assim, os principais que são a ética, a responsabilidade, a confidencialidade e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Próximo, por favor. bom, sempre que demandados, os consultores, eles vão elaborar diversos tipos de trabalho. Como os trabalhos produzidos pela consultoria são de diversos tipos e bem diversificados, então, a gente pode organizar eles em dois grandes grupos, as minutas e os estudos. Em relação à minuta, em linhas gerais, a gente tem a elaboração legislativa, por exemplo, a minuta de parecer, a minuta de um projeto, minuta de emenda. Em relação à redação parlamentar, a exemplo, a gente tem os pronunciamentos. em relação aos estudos, então, são exemplos de estudos, notas feitas, notas informativas, notas técnicas, os relatórios, pesquisa, e uma coisa importante dizer que, assim, de todo o material produzido pela consultoria, uma vez os consultores demandados a prestar o serviço de assessoramento ao parlamentar, cientes da demanda do parlamentar, e produzido, a depender da necessidade do que o vereador esteja querendo, produzido material para ele, esse material ele pode, como eu disse, se valer desse material ou não. No caso dos estudos, por exemplo, a depender da proposta que ele esteja pretendendo colocar para a tramitação na casa, ele pode se valer de algumas informações que constem nesses estudos e usar essas informações para elaborar como subsídios para ele elaborar a proposta dele. Da mesma forma, em relação às minutas, a minuta de um parecer, a minuta de um projeto de lei, se ele quiser, por exemplo, uma vez que a consultoria dispõe para ele uma, por exemplo, uma minuta de um projeto de lei, ele pode pegar aquele documento, ele vai receber aquele documento e se ele quiser utilizar aquele material ali, na íntegra, ele pode, pode, se ele quiser apenas partes, algumas das informações que constam ali no documento, para ele colocar na proposição dele, estruturar a proposição dele, ele pode, pode, e se ele não quiser, ele recebeu o material produzido pela consultoria, mas, ele achou por bem não utilizar, ele não quer nada daquilo, ele quer fazer as coisas conforme a concepção dele, ele pode, pode, ele está no direito dele, então, é como eu disse, a palavra final, vai ser justamente dele, então, volta a reforçar que o trabalho da consultoria não é um trabalho, é um trabalho técnico, é um trabalho que não é decisório, está certo? de auxílio, de contribuição, de propor ação, para propor opções para a ação do vereador, e é um trabalho que, assim, sempre, sempre que, vamos agir sempre que fomos demandados, e estamos aí à disposição, seja por parte do vereador, seja por parte das comissões, seja por parte das lideranças políticas, hoje, a consultoria aqui da casa, ela conta com nove consultores, certo? E, como eu disse anteriormente, são profissionais que têm formações em áreas diversas, e é o que, uma das coisas que justamente enriquece a produção desses trabalhos aí, e o fluxo e a divulgação, o compartilhamento desse conhecimento legislativo. Próximo, por favor. Bom, quais são as áreas temáticas em que a consultoria daqui da casa legislativa, ela atua? então, a gente recebe proposições de diversas áreas temáticas, e aí a gente traz para vocês, a gente tem a área de administração, orçamento, transporte, obras, educação e cultura, saúde, segurança, ciências políticas, então, sobre essas, essas, veja que a gente tem um leque de áreas temáticas, e como eu disse, muitas das proposições que tramitam na casa, elas são proposições em linhas transversais, ou seja, a proposição acaba tendo a necessidade de ser analisada a partir de diferentes perspectivas, porque acaba contemplando mais de uma área dessa do conhecimento, e aí o papel importantíssimo dessa equipe multidisciplinar da consultoria, próximo, por favor, bom, nós consultores já estamos aqui na casa, cerca de mais ou menos, meus cálculos não estiverem errados, oito meses, mais ou menos isso, então chegamos aqui ano passado, no mês de agosto, e de lá para cá a gente teve muitas produções, então do período de setembro a dezembro de 2015, então esses foram a nossa produção, como eu disse, os materiais produzidos pela consultoria são de natureza diversa, então nós tivemos a minuta de parecer, a minuta de projeto de lei ordinária, a minuta de projeto de lei complementar, a minuta de substitutivo, a minuta de emenda, nota técnica, nota informativa, e exposição oral, eu quero chamar atenção em relação a essa produção intitulada exposição oral, o que seria isso? pode acontecer e que já aconteceu de algum vereador ele procurar a consultoria e ele querer informação sobre um determinado assunto, então não houve um pedido formal por escrito não houve uma demanda formal para a consultoria a nível de documento, então o vereador procurou a consultoria, queria tirar uma dúvida, ter alguma informação sobre um determinado assunto e oralmente, embora que depois tenha sido feita de repente até uma nota informativa, uma nota técnica para ele, só para registrar a situação ocorrida, mas essa exposição oral seria justamente isso, essa conversa mesmo entre o vereador e a consultoria, então dentro de tudo que foi produzido a gente tem como materiais mais produzidos a gente tem ali com cerca de 45,28% a minuta de parecer certo e depois da minuta de parecer a gente tem ali as notas técnicas sobre algumas das proposições que foram analisadas pela consultoria e aí depois a gente tem as minutas de emenda notas informativas enfim então a partir dessa 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 projeção aí do que foi feito até nesse período aí de setembro a dezembro então como vocês podem ver realmente são trabalhos diversificados e realmente tivemos um pouquinho de trabalho próximo por favor bom e aí para conhecer um pouquinho mais sobre sobre a consultoria a nível das atribuições a gente tem aí a lei municipal 17992 2014 tá certo é para quem quiser também ela assim se alguém tiver interessado a gente pode também disponibilizar aí para quem tiver interessado próximo favor bom e aí um momento de reflexão como eu disse a consultoria é algo é algo novo ao menos para aqui a casa José Mariano mas não é novo não é algo tão novo assim a nível de Brasil e aí pode-se perguntar ah mas por que se tem um 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 órgão desse tipo dentro de uma casa legislativa né que importância tem esse esse órgão técnico legislativo dentro de uma casa legislativa próximo por favor e aí a gente traz o pensamento do autor Vitor Nunes Leal de modo de modo bem conciso prático objetivo né e definitivo o papel da da consultoria legislativa né onde ele diz que é onde ele aponta o quanto é importante se ter a participação de um corpo técnico corpo técnico da consultoria no processo de elaboração das leis né e claro que a gente tem a participação de pessoas especializadas né que são os juristas né especializadas nas leis né mas é para se elaborar as leis não se carece apenas do conhecimento jurídico né é importante também ter um conhecimento técnico sobre a matéria né e aí é onde ele diz justamente que por exemplo a lei regula em escala cada vez maiores relações de conteúdo técnico cujo conhecimento escapa ao jurista então daí a importância do corpo técnico quer seja esse conhecimento técnico na área da saúde na educação na indústria no comércio no transporte né então cada um dos setores que a lei vai progressivamente invadindo reclama a colaboração legislativa de elementos estranhos ao meio jurídico então para se fazer uma lei não é necessário unicamente ter o conhecimento jurídico mas o o conhecimento técnico e para isso o trabalho da consultoria e agora eu vou passar a palavra para a Alessandra para dar continuidade à explanação de hoje obrigado bom dia meu nome é Alessandra eu queria saber se vocês querem um intervalo agora ou se a gente pode prosseguir a gente prossegue agora vocês querem um intervalozinho sair ao banheiro alguma coisa 10 minutinhos se vocês querem então vamos dar uns 10 minutinhos tá bom a gente prosseguir E aí 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 Como eu falei, meu nome é Lissandra Eu também faço parte da consultoria legislativa A gente vai prosseguir essa discussão Essa conversa Vocês fiquem à vontade para fazer as interferências As intervenções que vocês acharem pertinentes Acho que tem outro microfone Fica mais fácil Alguém pode pegar E se alguém quiser falar Fica mais fácil com outro microfone A gente trouxe O conceito de proporção legislativa Segundo o nosso regimento O regimento interno da Câmara Municipal do Recife Proposição é toda matéria Sujeita à deliberação Da Câmara No caso, nosso regimento Ele dispõe de sete tipos de proposições legislativas Então, quais seriam essas proposições legislativas Que estão no nosso regimento O projeto de resolução É uma proposição O substitutivo O projeto de decreto legislativo O projeto de lei Emendas e subemendas Emendas à lei orgânica do Recife E o requerimento Desses tipos de proposições legislativas A gente entende que a maior parte delas São proposições tipo normativas A proposição que não está no campo Da normatividade Seria o requerimento E aí a gente trouxe também Relembrando Alguns princípios Das proposições legislativas A gente viu Alguns desses princípios Quando a gente Viu os cursos Coerando os textos oficiais Então, assim Os princípios Que norteiam Os textos oficiais Também norteiam Boa parte deles Os princípios Das proposições legislativas E esses princípios Também orientam A administração pública Aqueles princípios Que nós conhecemos Da administração pública Legalidade Impersonalidade Moralidade Publicidade E eficiência Então, um princípio Que a proposição legislativa Deve seguir É o princípio Da legalidade Ninguém será obrigado A fazer Ou deixar de fazer Alguma coisa Senão em virtude de lei Um outro princípio Aliás Dentro do mesmo princípio De legalidade Está o artigo 3 Da lei de introdução Artigo 3º Da lei de introdução As normas Do direito brasileiro Ninguém se escuta De cumprir a lei Alegando Que não a conhece Um outro princípio Também Que é um princípio Da administração pública Que é o princípio Da impessoalidade Que é um princípio Que deve constar Nos textos oficiais Que os textos oficiais Eles devem ser impessoais Porque eles são textos Que eles são Para o coletivo Eles têm que Cumprir uma função social Então assim Aqueles textos Que tem que evitar Jargões Tem que evitar Figuras de linguagem Tem que evitar Regionalismos Estrangeirismos Então é uma característica Um princípio Também da proporção Legislativa Um outro princípio Que também a gente Já discutiu um pouco Sobre eles A gente só está Relembrando Que seria o princípio Da formalidade Que essa formalidade É diferente do eruditismo Então na proporção Legislativa Quando você vai Confeccionar um projeto De lei Você deve buscar Uma linguagem Deve ter um cuidado Com a linguagem Utilizada Mas essa linguagem Ela não precisa ser Uma linguagem erudita Ela não tem que ser Não precisa ser Uma linguagem rebuscada Tem que ser Uma linguagem oficial Uma linguagem formal Mas uma linguagem simples Que seja entendida E compreensível Pela população O outro princípio Também Que a gente já viu Que a gente está relembrando É a uniformidade Então assim A proposta As propostas As propostas Legislativas Elas têm que Seguir um padrão De uniformidade Então assim Quando você Quando se for fazer Uma proposição Legislativa Ou um projeto De lei Deve estar atento De evitar sinônimos Por exemplo Você evitar os mesmos termos Para evitar conflitos Evitar confusões Então assim Evitar sinônimos A gente vai ver Mais na frente Na parte da legística Formal Que é amanhã Que assim Uma das questões Até o tempo E o modo verbal Quando você vai fazer Uma proporção Legislativa Ou um projeto De lei Você tem que estar atento Então assim O tempo e modo verbal Seria Presente do indicativo E futuro do indicativo Então você Imaginar um projeto De lei Você já imagina Fica obrigado a Fica determinado a Essa lei Entra Em vigor Em tantos dias Então assim Sempre a gente Utiliza O tempo e o modo verbal De uma maneira uniforme Ou futuro do presente Ou presente do indicativo Então isso é uma das formas De a gente seguir O texto uniforme Uma ou outra característica É a precisão Então assim É uma linguagem técnica É uma linguagem comum Uma linguagem precisa Uma linguagem concisa Em uma linguagem Que assim Ela já é escrita Em tópicos Se você for pensar No projeto de lei Artigo primeiro Artigo segundo Então ela é escrita Em tópicos De maneira concisa E um outro princípio Que é um princípio Da administração pública Que rege todos Os documentos oficiais Que é a publicidade Porque esses textos Eles têm que ser publicizados Eles são feitos Para a sociedade E com a sociedade Então tem que estar público E aí Eu gostaria de perguntar Para vocês Se dentro dos documentos Parlamentares Assim O que vocês entendem Existe algum tipo De documento parlamentar Que ele não precisaria Seguir esses princípios Vocês lembram De algum tipo De documento parlamentar Dentro do que foi falado Que não precisaria Seguir todos esses princípios A precisão A uniformidade A padronização A impessoalidade Ou todos os documentos Feitos pelo legislativo Devem seguir Esses princípios O que vocês acham? Todos têm que seguir Alguém lembra De algum Que possa fugir A essa regra? O colega Tem algum microfone Que alguém possa Não está funcionando Então assim O colega falou Que todos têm que seguir Um outro colega Falou Que os requerimentos Talvez não possam Não possam Fugir um pouco Não é isso? Eu lembro De um documento Parlamentar Alguém quer dar mais Uma gestão? Um documento Parlamentar Que talvez Nesta casa A gente não se utilize Muito dele Porque ele fica Muito a cargo Do legislador Mas os pronunciamentos Os pronunciamentos São documentos Parlamentares Que eles podem Fugir um pouco Esses princípios Por quê? Os pronunciamentos Eles são pessoais Eles têm um caráter pessoal Eles podem utilizar Jargões Eles podem utilizar Seguros de linguagem Depende do vereador Para quem ele vai falar Com quem ele vai falar Se ele vai falar Com o público Numa comunidade Ou numa universidade Então assim Ele pode se utilizar De termos Que aproximem ele mais Com aquela população Então assim Ele pode ter Alguns pontos Que na verdade A gente vê Na política nacional Que tem assim Políticos brasileiros Que eles têm Uma marca De pronunciamento Eles têm Uma retórica Definida Então assim Ou podem utilizar De poesia Então assim É uma coisa Que fica mais livre Então é um documento Parlamentar Que foge um pouco A esses princípios E aí a gente Trouxe uma reflexão Dentro do que a gente Já viu Então assim Fiquem Bem à vontade É assim Por que existem As leis Então assim A causa A causa principal Por que existem As leis Primeiro Como foi falado Aqui Como foi discutido Como vocês bem sabem Existe um problema Que se coloca Como causa De legislar Então o legislador A sociedade Identifica qual é Esse problema Qual é esse problema Qual é esse problema Que se coloca Como causa De legislar E aí Identificando o problema Qual é a solução Normativa A ser dada Como a Renata Falou Essa solução Normativa É por meio de lei Pode ser Ou pode não ser Pode ser Um outro Instrumento Normativo Uma portaria Uma resolução Mas se for por lei Que tipo de lei Lei complementar Lei ordinária Então assim Identificar o problema Identificar como Esse problema Vai ser Visto pela sociedade Qual é a solução Possível Qual é a solução Viável Então assim Todas essas questões São importantes Para a gente entender Por que existem As leis As leis existem Primeiro porque existem Os aceios sociais Existem as demandas Sociais Então assim Ela é fruta De uma demanda De alguma questão Que foi colocada Que precisa ser solucionada Mas que infelizmente Nem tudo se resolve Por lei Ou felizmente Nem tudo se resolve Por lei E aí Outra questão Que a gente traz Para a reflexão É por que É importante Elaborar uma lei Com qualidade Qualidade Alguém quer falar O que é qualidade É você estar atento Aos detalhes Você está atento A legística formal Que é redação É você estar atento A legística material Eu vi uma pesquisa Do Instituto Brasileiro De pesquisa E tributação Está disponível Na internet E essa pesquisa Ela fala que Depois da construção De 88 Já se produziu No Brasil Cerca de 6 milhões 6 milhões De instrumentos normativos E assim Que no Brasil Se produz cerca De 700 normas Por dia útil E aí Entendendo que Essas normas São produzidas Em todos os âmbitos Nível federal Nível estadual Nível municipal Em todas as regiões Do Brasil Mas mesmo assim É muita norma Se eu vou pensar Que o Brasil Se produz cerca De 700 normas Por dia útil É muita norma Então assim Essas normas São produzidas Com qualidade Elas de fato Elas estão Atendendo Aos anseios sociais E outra questão Que eu achei Muito interessante Desse estudo Foi que ele dizia Que só Cerca de 4% Das leis Que foram produzidas No Brasil Desde 88 Isso é um estudo De 2015 Do ano passado Então De 88 para cá Só cerca de 4% Das leis Que não foram Reeditadas Nem complementadas Então assim Por isso que é importante Ter atenção A fazer uma lei Porque uma lei Ela deve provocar o que? Uma segurança jurídica As pessoas devem se sentir Amparadas Pelo aparato legal Então se você tem Muitas leis E se essas leis São ambíguas São confusas Se essas leis São incompletas Elas vão causar o que? Primeiro Uma sensação De insegurança jurídica Segundo Uma sensação De impunidade Às vezes você pode Ter algum instrumento Normativo Que você possa ter visto Ou nesse município Ou em outro município Ou em outro estado Que você tem uma lei Você tem uma obrigação De fazer Mas você também Não tem uma sanção Então faltou alguma coisa Nessa lei Porque você tem Uma obrigação De fazer E para quem Descumprir a lei O que vai acontecer? Então assim Todos os âmbitos Devem ser analisados Quando se for Elaborar uma lei E aí a gente trouxe Uma reflexão Que é de um texto Do Manual de Redação Parlamentar Que eu acho importante Ele diz o seguinte Não há texto Que nasça De modo automático Ou por meio De fórmulas mágicas Também não há modelos Absolutos de textos Que possam ser copiados Em qualquer situação Uma lei bem elaborada É quase sempre O resultado De uma negociação Entre vários interessados Na qual o texto É feito e refeito Sucessivamente Sem possibilidade De atingir Uma suposta perfeição Então a lei É um processo De construção social É claro que a lei Ela vai ser modificada Porque a sociedade Sofre transformações Mas se você pensa Que você vai fazer Uma lei Para daqui a um mês Ou menos que isso Você ter que reeditá-la Ou complementá-la É porque no processo De construção Faltou alguma coisa Né? Então faltou alguma coisa Então assim A gente sabe Que a sociedade Ela vai receber Aquela lei Que ela vai ter Uma conduta E que possivelmente Daqui a uns anos Ou daqui a um tempo Ela possa ser modificada Mas não se espera Que seja necessária A modificação Tão prontamente Né? E aí É uma outra Reflexão Que a gente traz Que é muito importante A gente entender Qual a intenção Do legislador Quando a gente coloca Isso Porque assim Quando a gente Trabalha A gente Nós assim Que trabalhamos Junto com o legislador Ou na assessoria Ou na consultoria É interessante a gente Entender qual a intenção Do legislador Porque a lei Ela não deve ter Só um valor simbólico A lei não é importante Não é só pelo que ela Pretende Mas pelo que ela consegue Porque muitas vezes Aquela intenção É ótima Mas o texto legal Ele não quer dizer aquilo O texto legal Ele não cumpriu A função Que foi pensado Quando o legislador Teve a intenção De fazer aquela lei Então assim Qual a intenção Do legislador O que você quer Com aquilo Né? Qual é o público Que você quer atingir Então a gente Que trabalha Junto com o legislador É sempre bom Estar Assim Questionando E estar atento A essa intenção E aí assim É mais uma reflexão Né? Fazer as leis Com ou para a sociedade O que vocês acham? Para ou com? Os dois? Fazer a lei com E para a sociedade Né? Assim A gente chama atenção Porque assim No período Hoje em dia No período Ou Há uns anos atrás Há uns décadas atrás No período Do Estado Novo Ou na atadura militar Havia um instrumento Que era chamado Decreto-lei Né? E esse instrumento O poder executivo Ele tinha esse poder De fazer uma lei E de entregá-la Como instrumento pronto À sociedade Né? Que esse decreto-lei Foi abolido Com a Constituição de 88 Então assim Hoje a gente Pensa muito mais Em fazer a lei Com a sociedade Por isso que é importante Que foi colocado aqui Pelos colegas A audiência pública A reunião pública Porque você discute a lei Com a sociedade A sociedade Ela não é só passiva Ela não só é o Legislativo final da lei Mas ela contribui Com a discussão Por isso que assim Que as casas legislativas A maior parte delas Pelo menos na Câmara Os deputados No Senado Eles têm instrumentos Pela internet também Como foi colocado De participação popular Né? De você abrir Abrir mesmo as portas Pela transparência pública Que agora também é lei De você conseguir Conversar E dialogar com a sociedade Para que ela possa opinar Né? Para que ela não seja Só passiva a isso Mas que ela possa contribuir Então fazer as leis Com e para E aí a gente trouxe só Um conceito de lei Né? Que esse material Vou dar para vocês Dispondível também Aqui a gente tem A estrutura da lei Né? Como forma Conteúdo Finalidade E causa criadora Entendendo que como finalidade A finalidade da lei É instruir É normatizar Né? Regular Aqui a gente trouxe Só assim Uma estrutura de lei Uma lei bem curta Porque Hoje O dia seria mesmo De a gente discutir Mais as questões Da materialidade da lei Amanhã Vocês vão discutir Mais questões Da redação da lei A legislação formal E aí a gente trouxe Também uma discussão Sobre como Como essa lei Assim Como o poder da lei Né? Como essa lei Ela vai influenciar Nas relações sociais Como Para a gente ter Essa discussão De como é um trabalho Que deve ser Aprimorado Né? Que assim Talvez a gente não precise De tantas leis A gente precisa de leis Que tenham Um conteúdo forte Que tem uma forma aprimorada Que realmente Elas respondam Aos anseios Da sociedade Né? E assim Entendendo Essa discussão Sobre A importância das leis A gente Começou a discutir E ver algumas coisas Sobre A avaliação legislativa Que a avaliação legislativa É uma parte importante Da legislação material Que o decreto Que foi falado aqui Que é o decreto 4176 de 2002 No seu anexo 1 Ele traz vários questionamentos Que são importantes Para você fazer Uma boa avaliação legislativa Pelo menos pensar Nessa proposição Para quem é o destinatário Qual é a função Qual é o risco Qual é o ônus Qual é o bônus Como é a sociedade Vai absorver Esse ordenamento jurídico E a avaliação legislativa Ela é um instrumento De você legitimar As políticas legislativas Porque assim Se espera que através dela Se faça um estudo Né? Um estudo da lei Um estudo do projeto Legislativo Nem toda proposição legislativa Nem todo projeto de lei Ele precisaria ter Um estudo de impacto Da avaliação legislativa Como também é chamado A avaliação legislativa De impacto Nem toda lei Precisaria ter Mas aquelas leis De maior pertinência De maior respaldo social Deveriam ser Poderiam ser Acompanhadas De um estudo Pormenorizado Que pudesse prever Como aquela lei Ela vai alcançar A sociedade Quais vão ser os riscos Quais vão ser os benefícios Quais os ônus E quais os bônus E aí Dentro desse estudo Se falam em dois tipos De avaliações Tem uma avaliação Chamada aqui A prospectiva Que é aquela avaliação Que ela é feita Antes de você fazer a lei Né? Que você tenta prever Quais são os efeitos Da lei Na sociedade E a avaliação Retrospectiva Que é aquela avaliação Que você faz Depois que a lei Está inserida No ordenamento jurídico Então Você vai ver Qual é o impacto Dessa lei Como essa lei Está funcionando Se a intenção Do legislador Foi atingida Né? Então assim É importante Para você saber Como é Como é Como é Esse processo Dentro do meio social E assim Essa avaliação Legislativa Esse estudo Legislativo Que é o que vai dar Embasamento E maior consistência Para que esses projetos Legislativos Sejam feitos Com mais qualidade Né? Quando a gente trata Da qualidade Legislativa Nessa discussão Para a gente É que Ela não é feita Só de uma maneira Intuitiva Né? Ela é feita De uma maneira Mais pormenorizada A um estudo Que possa apontar Algumas considerações A serem seguidas E aí A intenção dela É ver os efeitos E os impactos Decorrentes De uma legislação E quantos efeitos A gente traz Alguns conceitos Que são conceitos Tirados Da administração Pública Que seria O que é uma lei Efectiva O que é uma lei Eficaz E o que é uma lei Eficiente Né? E aí Trazendo algum Conceito Para a gente Discutir um pouco O que é uma lei Eficaz Né? Que exígnos A gente pode ter De uma lei Eficaz É uma lei Que ela consegue Que o seu texto Dos objetivos Sejam alcançados Com ela Né? O exemplo De uma lei Eficaz É Se alguém quiser Lembrar de algum Eu posso lembrar Aqui Digamos A lei Que A lei Que instituiu Que o cinto De segurança Fosse usado No banco Da frente É uma lei Eficaz É uma lei Que mudou O comportamento Social É uma lei Que está sendo Realmente Implementada Implantada As pessoas Estão seguindo A lei Né? Eu acredito Que hoje Que se essa lei Deixasse de existir Como lei Como proibição As pessoas Continuariam A maior parte Delas Pelo menos A utilizar O cinto De segurança Porque elas Vão entender A importância Daquele instrumento Na verdade Então assim É uma lei Eficaz Ela conseguiu Atingir O seu Objetivo Né? Aí a gente Trouxe Outro Exemplo A lei Antifumo Né? É uma lei Recente Ela foi Reformulada Várias vezes E essa parte Aqui da lei 12.546 14 de dezembro 2011 Que ela Proibiu O uso Do cigarro Em ambientes Fechados Inclusive Proibiu O uso De fumódromos Então assim Há uns anos Atrás Bem recente Se você poderia Frequentar Um bar Uma boate Um ambiente Fechado As pessoas Fumavam Na verdade E aquilo Era compreendido Como normal Então assim Era normal Você era Admitido Pela sociedade Que as pessoas Fumassem Porque aquele ambiente Era fechado Mas assim Era normal As pessoas Admitiam isso E com essa lei Eu acho que Algumas práticas Estão começando A ser modificadas De fato As pessoas Acredito que estão Cumprindo Porque hoje Não só o dono Do estabelecimento Ele Procura Falar com o cidadão Que estiver fumando Nesse ambiente Quanto o próprio Usuário Que está lá também Ele vai procurar Os direitos Porque sabe Que é proibido Agora Fumar em um coletivo Fumar em um ambiente Fechado Então assim É uma lei Que a gente pode considerar Como uma lei eficaz Vocês teriam Outro exemplo Que vocês querem sugerir Uma lei Que de fato Ter esse objetivo Alcançado A lei seca O que vocês acham dela A lei seca Reflexivo Só um minuto Mesmo sendo lei As pessoas ainda Têm que ter a punição Para poder Fazer A lei ser cumprida É por isso que eu digo É meio flexível Porque ainda tem assim As pessoas Se você tem dinheiro Tem uma posição social Aí você vai Não vai ser punido Tanto punido Será a opinião? Não O bebê está Não prejudicado Não 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 A lei ser cumprida Não 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 Falou? Pronto. Estou ouvindo? Estava meio falhando, né? Então, assim, o colega falou que é flexível. A colega falou da importância da lei. Por isso que é importante a gente entender que a intenção do legislador, ela pode ser boa, mas se a lei não é feita com cuidado para que a conduta social se ajuste a ela e que ela seja cumprida, a intenção cai por terra. Porque, assim, que as pessoas não devem beber e dirigir, a maioria sabe, entende que isso é importante, cumprir. Mas como a lei pode ser feita para que, de fato, ela seja cumprida, ela seja eficaz e efetiva? Essa lei, assim, tem muita discussão sobre ela, a lei seca que a gente está falando, porque quando ela começou, essa lei, quando ela começou a ser implantada, realmente causou um boom social, as pessoas discutiram, as pessoas ficaram com medo, porque a penalidade da lei era alta, mas depois viram que, apesar de ser alta, não havia formas exequíveis de ser aplicada, porque a pessoa não pode fazer prova contra si mesmo. Então, como a lei, ela colocou uma quantidade de álcool por litro de poçangue, então fica difícil, digamos, dentro de uma blitz, para o guarda, para o agente público, para ele, de fato, comprovar que aquela pessoa bebeu. Então, apesar de ser uma lei que tem uma boa intenção, ou melhor que seja, a intenção do legislador, ela acaba porque, no campo social, não provocou a transformação que ele pretendeu. Porque o que se vê hoje, que a gente acompanha alguns estudos, é que as pessoas, elas pararam de beber, os acidentes diminuíram, as pessoas pararam um pouco de beber e dirigir, e agora que viram que essa situação é um pouco de blável, voltaram. Voltaram a beber e dirigir, porque elas estão vindo que não é tão fácil assim aplicar esta lei. Aplicar a punição, porque você consegue, às vezes, por tribunal, tirar esse cinzentado da sanção da lei. Então, assim, a intenção é boa, que é importante e é, mas como fazer a lei para que ela é bem fácil e efetiva e é ficar no meu social? Alguém quer falar algum outro exemplo? Esse é um exemplo que a gente pode lembrar, né? Sim, que são exemplos que a gente discute bastante com a sociedade. A gente pode ver? Próximo. Aí, o próximo exemplo da efetividade, o eficácio social, né? Porque é ficar se entendendo como objetivo alcançado e a efetividade, é ficar social quando a gente consegue, de fato, ter um impacto na sociedade. E aí, ele diz que o comportamento adotado pelos destinatários da norma, está de acordo com o esperado, que é entendido como uma transformação diante de uma realidade, né? Um exemplo que a gente pode colocar também. A lei que colocou que os condutores e passageiros de motocicletas, que eles devem usar capacete. Se, de fato, as pessoas estão utilizando capacete, de fato, é uma lei eficaz. Foi uma lei eficaz. As pessoas estão cumprindo. E se esse cumprimento, se a intenção do legislador, quando fez a lei, era diminuir, por exemplo, no caso das pessoas usarem capacete, era diminuir os óbitos por traumatismo tranhão em acidentes graves. Se, de fato, se viu que os óbitos estão sendo realmente, estão diminuindo, essa lei foi efetiva. Porque ela conseguiu atingir o campo social. Ela causou um impacto. Vocês estão entendendo a diferença? É bem sutil entre eficaz e efetiva. Porque uma lei pode ser válida e eficaz, mas ela pode não ser efetiva. E aí a gente trouxe também um exemplo de efetividade que a gente entende, né? com uma lei efetiva. A Lei Maria da Penha. Todo mundo conhece, né? Essa Lei Maria da Penha tem um estudo, que é o estudo do IPEA, que ele diz que ele fala sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela está voltada para a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher em ambiente familiar. Não é assim? E aí esse estudo, ele conseguiu identificar que depois da aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil, houve uma diminuição do número de óbitos de mulheres, né? E que essa diminuição do número de óbitos de mulheres seria uma prova de efetividade da Lei Maria da Penha. Mas aí quando a gente vai para o texto legal, a gente identifica que a Lei Maria da Penha, ela não faz homicídio. Ela fala em violência. Mas se você, o estudo, ele aponta o seguinte, se você entende que a violência, ela acontece em ciclos, e que esses ciclos com a mulher muitas vezes terminam em morte, se você conseguiu diminuir o número de mortes de mulheres, você conseguiu, de fato, diminuir ou quebrar um pouco desse ciclo de violência. Então, a intenção do legislador primária não era diminuir o número de homicídios, era diminuir a violência. E com isso também ele conseguiu diminuir o número de homicídios. Você está entendendo? É um exemplo. Aí, um outro conceito que a gente traz, entre a Lei Eficaz, uma Lei Efectiva e uma Lei Eficiente. Uma Lei Eficiente é aquela que os custos e os benefícios, eles se justificam. Então, toda lei, ela tem um custo, não é verdade? Então, alguém vai ter que arcar com aquele custo. A sociedade, de maneira geral, vai ter que arcar. Mas o custo que essa lei tem, ela é justificável. O custo que essa lei tem, o bônus que ela traz é maior do que o ônus. E aí, quanto mais eficiente é a norma, é aquela que vai produzir os melhores ou maiores benefícios com o menor investimento. E a gente trouxe um exemplo, por favor, a gente trouxe um exemplo, inclusive fazendo o que a colega citou aqui, que é da Lei Orgânica do município do Recife, que ele fala na questão dos voadores de sangue. Que os voadores de sangue do município que contaram, no mínimo, duas voações no período de um ano, estouraram isentos do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos. A gente entende, porque aí vocês podem sugerir outra coisa, eu não entenderia assim. Então, ela é eficiente, porque o que ela traz de bônus para a sociedade, que é a questão da doação de sangue, em relação ao que o custo dela, que seria a isenção de pagamento de concurso público, para quem fizer a doação de sangue, equivale. Então, assim, o investimento dela é menor, aliás, é maior do que o benefício. O benefício é maior do que o investimento, na verdade. E aí, a gente tem um exercício agora que a gente gostaria de discutir com vocês, que é uma consolidação desses conhecimentos que a gente vai distribuir agora. vocês querem fazer alguma colocação? A colega está falando aqui de uma lei, realmente, eu me lembro agora dessa lei, não sei nem se ela está válida ainda, se alguém souber, me diga, que é a lei da criação do kit de primeiros socorros para que as pessoas andassem nos carros. Essa lei é válida? Vocês lembram dessa discussão? Muita gente comprou o kit e depois o kit foi por lixo, né? É um exemplo de uma lei que ela foi, talvez, por não ter sido discutida com a sociedade, ela não conseguiu a implementação da norma. A gente vai dar um espaço de tempo para vocês verem o exercício, tá? É um exercício de questões e tem uma discussão sobre esses termos que a gente está falando. Efetividade, eficácia e eficiência de uma lei. São três questões, tá? A primeira é de múltipla escolha, sobre os princípios da legística. O segundo é de verdadeiro ou falso. E o terceiro é só para escrever um pouquinho, vocês vão ler uma lei e tentar entender se elas foram eficazes, efetivas e eficientes, tá bom? A gente vai dar uns dez minutinhos e dá para resolver. Qualquer dúvida, é só perguntar. A gente vai dar uns 10 minutos noυχinho. A gente vai dar uns 10 minutos. O segundo é de verdadeiro ou falso. A gente vai dar um pouquinho de uma lei e vai dar um pouco de conteúdo. E aí 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 E aí